Na SpaceX já temos experiência de combate e táticas militares, na SpaceX você vai ter a formação básica do militar, então tudo na formação é de forma gradativa, você não vai chegar lá na primeira semana da SpaceX fazendo rapel de cabeça pra baixo e atirando no helicóptero não. Então, na SpaceX você vai aprender o básico e gradativamente você vai aumentando a dificuldade das coisas, pra não fazer que nenhum cara, vou falar o nome dele, um influenciador que todo mundo acha que o cara é Jesus, porque o cara tava querendo até curar aleijado, o cara levou 60 pessoas pra uma montanha numa tempestade fodida e teve que ser resgatado pelo corpo de bombeiros. Pra você não fazer esse tipo de babaquice durante a sua vida, como um instrutor, porque você vai ser um instrutor, pra você não ser um irresponsável assim, tudo na formação militar é de forma gradativa, você vai começar do básico, do básico, do básico. O primeiro tiro de fuzil da SpaceX é chato pra caralho, é um tirozinho chato, deitado. Quando você chegar na man, a coisa já vai melhorando um pouquinho mais, você já vai tendo atividades mais complexas. Quando você chegar no quarto ano da man, cara, aí sim, você vai ter atividades muito mais complexas. Quando você for fazer um curso de ganhar na selva, um curso de ações de comandos, um curso de forças especiais, aí você vai ter atividades ainda mais complexas, tá bom? Dizem que a man é que é sugado, a SpaceX só engrossa a carcaça um pouco. A man é bem mais sugado que a SpaceX, mas isso não quer dizer que a SpaceX é tranquilo não, tá? A SpaceX é paulada, é paulada. A SpaceX é paulada, é paulada, é paulada, é paulada.